Muito obrigado por nos atender nessa noite. Você viu aí o Donald Trump falando a respeito, né? Mas o que muda com essa história da pandemia, doutor Marcelo? Paulo, na prática, a gente estava esperando já há algum tempo, né? Muitos médicos, muitos especialistas estavam esperando há algum tempo esse pronunciamento da Organização Mundial da Saúde com relação à pandemia. Já era algo que pelos especialistas já era esperado de acontecer. Devido ao padrão de alastramento desse vírus ao longo dos países, né? E num período muito curto de tempo. Isso não muda, na prática, o que a gente já sabe do vírus, né? Que inclusive foi reiterado pelo presidente Trump, com relação à taxa de casos fatalidade. Ela é baixa, principalmente, em populações mais... Mas o risco, isso a gente já sabe, que é para populações mais idosas e portadores de doenças crônicas. Essas pessoas, elas têm que tomar um cuidado todo especial, inclusive pessoas que têm contato com pessoas idosas e portadores de doenças crônicas também. Entendi. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Essa orientação é a mais certa possível, né? A gente volta naquelas orientações. Não é brincadeira. Lavar as mãos por mais de 20 segundos com água e sabão se não tem o álcool. Isso é a melhor forma de não deixar o vírus se alastrar, né? Exatamente. Essa é uma delas. A segunda é justamente uma questão que o presidente também colocou, que é de diminuir o número de interações sociais que você tem. Então, isso é algo que você sabe de alguém que está dentro do seu círculo social de amigos, de colegas de trabalho, de pessoas com quem você convive que esteja com algum sintoma gripal. Mesmo que essa pessoa não esteja com coronavírus, e ela esteja com resfriado ou uma gripe, qualquer tipo de inserção imunológico, né? Ele enfraquece o nosso organismo para qualquer outro tipo de doença. Então, essa é uma precaução respiratória que ela é importante em qualquer tipo de doença, não somente com relação à infecção pelo coronavírus. Doutor Marcelo, uma pergunta que vem aqui é do Júnior Pereira, que diz o seguinte. Gostaria de saber se tem alguma informação sobre a Disney. Estou com passagens, hotel e ingressos dos parques comprados para o final do mês. O que o senhor aconselha? Vários amigos e famílias já me perguntaram a mesma coisa. Eu não tenho uma resposta. Eu acredito no seguinte. Como eu acabei de falar, se você não tem, não está dentro de nenhum desses grupos de risco, e você não tem contato com pessoas idosas, não vai ter contato com pessoas idosas, eu acho que você, dada a responsabilidade que você tem pelos seus atos, precisa pesar quais são os riscos e quais são os benefícios de você se expor a qualquer tipo de situação de risco. Lembrando que em qualquer lugar, não somente na Disney, mas em qualquer aglomeração pública, você vai estar sujeito a ter contato com esse tipo de vírus, ainda mais em lugares como nos Estados Unidos, as aglomerações públicas nos Estados Unidos. Que foi o que o presidente acabou de falar, inclusive. Pediu para evitar um pouco o social distancy, que ele falou, manter uma distância social agora. Não vai ser feio, não vai ser chato. Veja mais Netflix, veja mais o SBR TV, compre lá o seu pacote do Globoplay, mas não deixe de ver a gente também. E aí a pessoa fica mais tempo em casa. Vai assistir lá o Big Brother, agora tem mais três meses de programa ainda. Mentira, tem mais um mês e meio só. Então, agora tem que falar isso para o pessoal da 25 de março também, da Sé, né? Como é que as pessoas não vão fazer? Não pode sair de casa? É complicado isso, né? Mas doutor, para a gente encerrar rapidinho, além de todas as orientações que a gente está dando, a palavra pandemia, então, não é para a gente ficar apavorado nem nada disso. Não é que eu vou pisar lá fora ou vou encostar no meu amigo, que eu já estou com o coronavírus em mim e que daí vai para a casa de quarentena. Não é isso, não, né? Não, exatamente. É justamente para que a população, de um modo geral, entenda que esse tipo de doença, ele não está mais restrito a um determinado país, a uma determinada geografia. Isso significa que, justamente, você pode estar sujeito a esse tipo de risco independente, independente do país onde você esteja morando, onde você esteja vivendo no momento, onde você esteja passando. Para que você tome, independente do lugar onde você esteja, todas as medidas de precaução que são necessárias para que você cuide da sua saúde e da sua família. Beleza. Doutor Marcelo, muito obrigado. Está aí, ó, inova.life. Entra lá para saber um pouco mais desse trabalho belíssimo que o doutor Marcelo faz. Obrigado mais uma vez por nos atender. Ele que já está, ele está rouco, ele está, ó, está vendo? E ainda assim, mas não é coronavírus não, né, doutor? Está tudo certo, né? Está tudo ok. Eu fiz um check-up e já está tudo em ordem. Aí, ó, está vendo? Ninguém mandou me contar. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente tirando as nossas dúvidas. Obrigado mesmo, boa noite. Boa noite.